O Grêmio vira o jogo Esses jogadores, infelizmente, já não servem mais Olá pessoal, bem-vindos a Osmar de Noites Hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo aqui no nosso canal do Youtube E hoje eu vou ter as melhores guerrações dos São Paulinhos Depois de mais uma derrota agora no Brasil Eirão Mano, ontem Já perdeu Corinthians E hoje já perdeu São Paulo Tudo normal no Brasil Tudo, toda a normalidade, mano Esse time, eu acho que até um pouquinho É eliminado o gajo, né? Sim Eu acho que não pode culpar a Doug Ivaldo Doug Ivaldo é um grande treinador, mas também confrontou um Grêmio Um Grêmio em casa Do Renato Portaluppi Eu tenho que parabenizar, nós sempre falamos O Renato Portaluppi não é ruim É um grande treinador É um dos melhores treinadores que eu vi no Flamengo Ele teve um finalzinho muito fraco, mas com ele goleava o Flamengo Jogava lindo Ele pra mim é um bom treinador Eu não entendo as pessoas que falam fora do Portaluppi O Flamengo lá com o Renato Gaúcho, mano Não sabe nada do futebol É a verdade Esse cara é importante pra esse time, né? Sim, ele, mano Vamos ver o que aconteceria com esse Grêmio, mas agora mesmo está terceiro no Brasil E olha que o Grêmio estava na Serie B contra o Urano e agora está terceiro É isso? É, parabenizar esse trabalho Parabéns para a torcida do Grêmio, muita força também para todos os Sapaulinhos Também deixaremos os links dos vídeos originais na descrição deste vídeo para que você possa assistir a todos os canais Que vamos atrasar agora mesmo, canais recomendados, topes demais e Sapaulinhos já duas derrotas consecutivas Consecutivas, uma na Copa do Brasil agora no Brasileiro Vamos ver, vamos ver o que acontece É isso, gente E se vocês gostam de nosso vídeo, de nosso conteúdo, lembrem muito de deixar seu like aqui abaixo Inscreva-se no canal, é muito importante e você pode ajudar muito a gente com isso Estamos tentando chegar a 160 mil Então, se você quer acompanhar a gente, nós como sempre, muito gratos com todos vocês Vamos diretamente com o vídeo do Imortal Rapidinho, vamos lá Soca no Caleri, que é bom Felicidade Felicidade Que mirada no Grêmio, né? Olha, esse era o rostro da felicidade Lembrem muito disso após o segundo gol, né? Vamos ver, o segundo, é o primeiro gol do Grêmio, né? Olha que Caleri já é o máximo goleador estrangeiro que teve São Paulo no Brasil É verdade Importante também Pênalti Pênalti Houve um equipe de gol O segundo gol do Grêmio, o franco cristal, o Rafael foi na bola e ainda tocou no limite ali Mas o cristal não bateu firme e profundo no gol, empata o Grêmio aos 30 minutos Um São Paulo para o Grêmio, André Caneri Mas se pega o goleiro Bateu de perna direita, bateu forte, bateu cruzado, o Rafael pulou ali pro lado direito Ele toca na bola, ele toca na bola Se tivesse vindo com um pouquinho menos de potência, o Rafael teria feito a defesa E ele evitado o gol de empate aí do Grêmio Gol franco cristal dos dois gols da partida por enquanto Vindo de jogadores argentinos É isso, e agora este já é o rostro de um a um Da preocupação, preocupação, incertidumbre E agora vamos ver o rostro da derrota Da derrota Da virada O Grêmio tocando bola de novo Fandaria na tentativa agora de Mitelo Ele recua, começa com Cristaldo Cristaldo, Carvalho, Daniel Solado Luiz Soares, livre, abriu na frente Reinaldo Tirinica, livre, barra, tem, é gol Lei do Ex Lei do Ex, nunca Qualha Gol do Grêmio Triangulação dentro da área do São Paulo Cristaldo, Luiz Soares E o passe pro Reinaldo Tirinica Que bateu cruzado Rafael, infelizmente agora Acabou falhando no gol Gol do Grêmio que vira o placar André Canieri A jogada foi tramada, né A dificuldade de marcar um jogador como Luiz Soares é essa Quando ele recebeu a bola do Mitelo Que já havia recebido a bola ali do Fregul Cristaldo Ele fingiu que ia bater de perna esquerda E tanto que a defesa do São Paulo se fechou toda Porém, é um jogador que Completo Ele viu a aproximação do Reinaldo Abriu do lado esquerdo O Reinaldo, livrinho Finalizou de perna esquerda A bola passou no meio das pernas do Rafael Bateu ali, passou no meio das pernas do Rafael Entrou devagarinho, devagarinho, devagarinho Gol do Grêmio Gol da virada Grêmio agora dois Virava Eu acho que o Reinaldo tem que fazer isso mesmo Gol comemora, não tem essa frescura Não sei se é ex-clube, não é nada Gol tem que fazer porque ele defende o Grêmio É, Marcão Triangulação Ou Luiz Soares livre é um problema Marcão Eu acho que o Soares livre é um problema É verdade Eu acho que agora muitos rivais estão falando Cadê o Dori Guardiola, né? Cadê o Dori Guardiola? Tem que seguir a continuar acreditando nesse cara O grande treinador Mas é, tava difícil ganhar do Grêmio De visita Onde o Grêmio estiver tem essa cara dos rivais Essa cara da degota ultimamente Após o jogo contra o Internacional Contra o time colorado Grêmio Pra cima, né? Não para de ganhar Tricolorchip.com.br Tricolorchip A operadora digital do São Paulo Futebol Clube E olha o São Paulo Bola lançada lá dentro da grande área Calera e tocou É gol Gol São Paulo TV Felicidade Durou um pouco, né? E felicidade, né? O São Paulo Vamos comigo, vai Não sei se a gente não tá com a torcida, mas vamos juntos Toca no Calera e que gol E aí, não é isso, né? E vamos lá O rostro da vitória No primeiro gol E agora No penalti O Saldo vem pra bola Bateu Quase o Rafael pegou Mas foi por pouco O Grêmio empata o jogo Tudo igual Um a um Foi por muito pouco, menino Empate De direita ali No canto direto do Rafael Ele chega a tocar a bola Mas a bola entra ali no cantinho É isso, acho que é uma pena Porque o São Paulo tava conseguindo segurar o ímpeto do time Pertinho Mas É Numa bola ali Numa Segunda bola, né? Num rebote A batida ali A bola bate no braço do Alan Franco E aí numa cobrança de pênalti O Grêmio empata Agora De novo Controlar um pouco mais o jogo O Grêmio vai pra cima Vai tentar aproveitar o momento Pra ir pra cima Só não tem que sair em velocidade Pra buscar o segundo gol Uma pena Uma pena Mas Encontrou o segundo gol O Grêmio E olha que no finalzinho O São Paulo tentou Tentou fazer um gol Tava perto também Verdade Frente pro gol Vamos tirar essa bola Abriu na esquerda Dentro da área O chute E o Reinaldo faz o segundo gol Ele acabou Chute cruzado Ali sem chance De defesa Pro Rafael O Grêmio vira o jogo Na marca de 38 De bola rolando Nesse segundo tempo A jogada feita aqui Pelo lado esquerdo O Rafael até tentou Fazer a defesa Mas a bola Acabou passando Foi pro gol 2x1 pra equipe do Grêmio No momento que o São Paulo Tava jogando bem O São Paulo tava conseguindo Sair pro jogo A triangulação Feita ao passe Ali do Soares Na esquerda E o Reinaldo faz o gol E aí é falha de marcação Do lado esquerdo Do Soares Dentro da área Pra dominar E fazer a batida Eu acho que o Rafael ali Tava na bola Mas acaba Numa infelicidade Não dá pra colocar Essa na conta do Rafael não Até porque o Reinaldo Fica livre E ele Consegue fazer a batida Uma pena Lembra? Minutos atrás Toca noca E depois Uma pena Uma pena E depois É assim O futebol é assim Olha a distância Olha a distância Que ele é o outro O melhor É o doce Pio de cabeça O microfone A áudio O ruim né Sim Até o fim Não entendi nada Não entendi nada É, 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 tricô, né? Dorival. Que sobrinho, Rafael! Olha que bateu na bola, mas gol do Grêmio! Gol! Gol! Cadê o áudio? Cadê o áudio, mano? Tem que ir melhorando. O áudio, né? Olha o refeite! Olha, ele bateu na bola e a bola passou! Olha! Passou com o bico da mão direita dele! Aí tá melhor, né? Aí tá melhor. Ô, meu Deus! Meu Deus! Dá para entender, né? A melhor... A melhor... A melhor... A melhor... A melhor áudio do mundo, né? Mundo, né? Estou... Estou como o Pedro... Na liberta! Não entendi nada! Desculpa! Tá bem, tá bem! Criar encarnado também! Pode pintar emoção! Pode pintar emoção na Arena do Grêmio! Agora, o Arthur vai lá, conversa com o rapazeiro! Quero todo mundo na linha! Até a bola ser batida! Mas vai estar de joelho nesse momento! Ajoelhou, mas bate! Aquela promessa! Que cabeça dele, hein? Meu Deus! Se sair o gol, eu não tomo café da manhã! Vem para a cobrança, Cristaldo! Rafael que tá em excelente fase, o Rafael, hein? Vem para a cobrança, Cristaldo! A esperança do torcedor do São Paulo é o Rafael! Cristaldo, prepara o Calibro, pinta emoção! Gol! Gol do Grêmio! Empate! Só tem tristeza no Radio Crack Neto, ultimamente! Gol! Cristaldo! Tava isso, né? Agora, ó! Virada! Gol! 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 Livada! Tristeza, né? Continua! Travou! Flamengo! Rádio Crack Neto! Aí tá... Rádio Crack Neto, do Grêmio! É! Do Grêmio! Numa inteligência! É! Naração! Acima da média do Soares, puxou a bola para Canhota, chamou a atenção da defesa para o São Paulo e deixou o Reinaldo livre de perto da Canhota. Ele rolou o passe no Quinguinado, invadiu a grande arela pelo lado esquerdo, bateu de Canhota. Que perigo que ter a Luiz Sinto Soares, né? Sim, sempre. É uma loucura de jogador, jogadoraço, mano. Uma coisa, não é um apocalipse você perder para o Grêmio lá na arena deles, lá de 2x1. Não é. Mas, de novo, de novo não dá para falar a forma que o São Paulo perde, né? Nós sabemos, é tão claro para nós a forma como perde. Onde estão os pontos fracos e os pontos positivos? Onde estão as fraquezas? Para nós, é tão claro que não é possível que esses erros recorrentes continuem acontecendo no São Paulo. Nós vamos falar do Dorival, Dorival, Mister, Dorival, que para mim errou hoje. Errou. Só que antes da gente entrar e falar do Dorival e de todos os aspectos desse jogo, que nós vamos comentar tudo aqui, o que credencia o Alisson? Eu quero que alguém, eu desafio alguém no chat, chegar para mim aqui, na minha cara e falar assim, e falar o que ele fez na carreira. Qual que foi o grande trabalho do Alisson, qual foi o feito do Alisson, de chegar e ser titular absoluto do São Paulo, e estar em um ambiente em que ele é titular. Qual que foi o feito do Alisson? E não venham querer, ah, agora você quer achar um culpado e tal. Não, nós não estamos falando do Alisson especificamente desse jogo. Nós não estamos falando do Alan Franco especificamente desse jogo. Nós sabemos que esses jogadores, infelizmente, já não servem mais. Nós tivemos, sim, aí também não é 100% da culpa do Dorival. Dorival errou hoje, errou, mas não é 100% da culpa do Dorival. Nós tivemos um problema escantarado de montagem do elenco da temporada passada, que o Dorival ainda não teve tempo de mexer. Pelo menos ainda não tem o fora do Guimarães, o clássico fora. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Esperou não. Me ajuda aí. Acabou dois a um. Então o Dorival Júnior foi mal pra caramba nessa escalação do São Paulo. Se ele tivesse colocado esse time aí no primeiro tempo, a gente criou algumas oportunidades de gol no primeiro tempo. Coloca aí, cara, esses caras. Alisson, Raí Ramos, Alan Franco. Cara, sabe que não vai dar, cara. Ele quis colocar três zagueiros. Não deu certo, irmão. Não deu certo. Porque o Alan Franco é como se não tivesse um zagueiro. Ou, melhor dizendo, como se tivesse um jogador ainda contra. Né? Um jogador contra. Pior isso, né? Cara, é muito ruim, cara. Pelo menos ele tá mais tranquilo, né? Sim, mas eu posso falar. Já começou as críticas ao Dorival. E também, olha ali. Eu falei pra vocês, pra mim, a culpa não era do Seng. É a culpa dos jogadores que tem São Paulo. Time limitado. Mas melhorou. Mano, melhorou, hein? Sim, melhorou. Já, melhorou. Melhorou um pouquinho, é verdade. Sim, é verdade. Dorival é melhor que o Seng. Depois de três jogos, vamos voltar aqui a falar se o São Paulo tá melhorando ou tá caindo de patamar. Eu vou falar, vai ganhar o Dr. Lima. Vai ganhar. E o próximo jogo, não lembro se é o No Morumi, mas pra mim vai ganhar os próximos dois jogos. Tá vendo? Sim. É, mas... Do Vival é melhor que o Seng. Seng já não dava para mais... Isso é verdade. Isso é verdade. Seng, pra mim também não é o ruim que muitos falham. Não. Não. É um treinador limitado. Não é isso. Não, não é grande e tampouco bem ruim. E é isso, gente. E se vocês gostaram de nosso vídeo, de nosso conteúdo, lembre muito de deixar seu like aqui abaixo. Inscreva-se no canal. É muito importante. Você pode ajudar muita gente com isso. E comentem lá nos comentários e vários vocês que acharam das reações dos São Paulinhos. Pra mim, como sempre, top demais. Parabéns para o Imortal Grêmio, que continua... Continua uma fase ótima aí. É do Portalupe, né? É de parabenizar. Até na próxima reação. E também lembre muito de inscrever-se nos canais que acabamos de trazer agora mesmo. Obrigado. Fui.